Tio Tony vai pegar a ropa de todo mundo mesmo Você vai pegar a ropa de todo mundo mesmo Tio Tony vai pegar a ropa de todo mundo mesmo Puxa não, puxa não tio Tony Puxa não tio Tony Tio Tony vai pegar Você é covarde Você é covarde Tudo não deu certo não Covarde Covarde você Puxa Você é maluco Cadê? Cadê o braço? É Eduardo Pegou a filmagem Pegou Partiu Partiu Filmei Diga ai Ele ta tentando Ele ta tentando E ai o que você tem que dizer desse tos ai Partiu Ai embora, laranjita e ação Diretor Luiz Eu sou Eu sou Eu sou A que não vai tomar Viu Laranjita balançando a roupa Corta a unha e mostra pra gente ai Vai Isso é cachorro pelado Galera Isso é cachorro pelado Galera pra lá Especial cachorro pelado viu Último cachorro pelado do ano Especial Último cachorro pelado do ano Último cachorro pelado do ano Último cachorro pelado do ano Combate Combate intenso Combate intenso Olha o titã e o portão ai Esse é o ultimo combate do ano Do cachorro pelado viu Que venham mais e mais ai viu E ai papai meu, beleza ai né Último cachorro pelado do ano Nós com a semana estamos juntos de novo Pronto Agradecer a Jesus Cristo por mais um ano ai Com saúde pra todo mundo E ai Paulo Sofrencia E ai bonitão O que é que você manda ai? Só alegria Lugar é massa top Na beira da praia Na beira da praia Tem até uma ai Eu quiser tomar banho Uma show de pôr no local Último hoje É galera Vai voar, vai voar o furigito Vai voar Entendeu sorte o furigito E ai Eu vou botar o furigito que ela cortou Vamos botar esse aí Eu não me cortei o que ela cortou O furigito Você rapaz, você é brincadeira Não é seu furigito Aqui vamos encerrar aqui O vídeo com o Mãozinho aqui E ai Mãozinho O que é que você tem a dizer ai Do último cachorro pelado do ano Chega de viagem agora E ai Tem um expresso lá em Castroave lá E ai quem vacilar com o braço só O que é que acontece? Não, você fica botando o meu vídeo só no seu No seu canal Eu não sei O outro é o quanto? Boa mano Um bocadinho já Vamos ver o desempenho de Robson aqui Esse vídeo aqui é o último cachorro pelado do ano galera Já repeti algumas vezes ai Mas vale a pena Brincadeira top que vale a pena Tem um E aí E aí E aí E aí E aí E aí